Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Uma professora da Rede Pública Estadual morreu atropelada por um ônibus nesta sexta-feira em TAPES. A vítima, identificada como Andréia Brau, trabalhava na Escola Gaston Augusto Santo César, o CIEP. Andréia trafegava pela Avenida Cisbrasil, no sentido Bairro Centro, quando foi atingida pelo ônibus que estava acessando a rua Otávio Job. A vítima não resistiu aos graves ferimentos e acabou falecendo no local. Não, eu não estava na hora. Eu só vi, eu estava longe lá e eu vi quando vinha dois caminhões daqui para lá e eu vi eles parando e aí as pessoas já começaram a sair. O motorista do coletivo precisou ser atendido pela equipe do SAMU, que foi acionada. O motorista disse não ter visto a vítima que acabou passando por baixo do veículo. A brigada militar isolou o local. A Polícia Civil também atendeu a ocorrência e efetou o levantamento técnico. Servidores da Prefeitura Municipal estiveram no local. O chefe de gabinete, Guilherme Chinoff, disse que o município já está tomando as providências cabíveis. Não, já está sendo tomada todas as providências. O Executivo já providenciou a equipe de psicólogos para dar o suporte familiar. E vamos aguardar agora o encaminhamento da polícia, do inquérito todo aqui. Mas o município está a par e vai tomar todas as providências cabíveis em solidariedade à família da vítima. Foi uma fatalidade o que aconteceu, mas a gente está aqui para dar todo o suporte. E a gente está aqui para ver. Deuces? E aí E aí E aí E aí Obrigado.